Eu muito, porque essa música que eu vou cantar, eu era pequenininha quando eu ouvia E hoje ela fala pra mim hoje, nos dias atuais, o que eu tô passando Então, que gostoso isso, né? E vai falar na vida de quem tá ouvindo essa cena Amém, com certeza E na vida de todos que estão aqui, porque esse aqui é um culto Aleluia Ensina-me a amar Mesmo quando soa ódio ao meu redor Ensina-me a dar Mesmo quando não há nada a receber Ensina-me a aceitar Tudo que tens preparado para mim Confiando que tudo está em tuas mãos E que tudo vem de ti, Jesus Ensina-me a adorar Mesmo quando há prantos em meu coração Também a perdoar Também a perdoar Como a mim tens revelado o seu perdão E que eu possa ter mais sede E que eu possa ter mais sede De te conhecer melhor Cada dia mais vontade De estar ao teu redor Escutando o teu falar E sentindo o teu amor E sentindo o teu amor Ensina-me a dar Mesmo quando só há ódio ao meu redor Ensina-me a dar Mesmo quando não há nada a receber Ensina-me a aceitar Tudo que tens preparado para mim Confiando que tudo está em tuas mãos Confiando que tudo está em tuas mãos E que tudo vem de ti, Jesus Ensina-me a adorar Mesmo quando há prantos em meu coração Mesmo quando há prantos em meu coração Também a perdoar Também a perdoar Como a mim tens revelado o seu perdão E que eu possa ter mais sede E que eu possa ter mais sede De te conhecer melhor Cada dia mais vontade de estar ao Teu redor Escutando o Teu falar e sentindo o Teu amor Vivendo junto a Ti, Senhor Vivendo junto a Ti, Senhor Glória ao Santo Nome do Senhor, aleluia Aleluia, aleluia, que maravilha Extraordinário